Vamos lá, galera. Última parte pra gente terminar de montar aqui a nossa adaga. Espero que vocês estejam curtindo, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E pra quem não me conhece, eu sou Paulo Coy, me sigam na Twitch, twitch.tv.paulocoy, que é onde a gente grava os vídeos ao vivo. E vamos nessa. Que é pra... não é pra cá assim também tão fácil. Cara, essa região é muito estranha, brother. Acho que eu vou comprar um cavalo. Ah, agora eu vou comprar um cavalo. Irmão, caraca, cavalo bonito. Não, não quero cachorro, quero cavalo. Você é do cavalo? Sim. Mil peças, tá tranquilo. É você? Não. É você? É. Cavalo de Jared, papá. Simbora, bebê. Caraca, meu irmão. Bonitão o cavalo. Você corre? Corre. E não tem estamina. Aparentemente. Vamos lá, a gente vai ter que fazer um corre aqui, porque eu acho que... É, talvez dê pra passar por aqui. Vamos tentar. É isso aí. O que é que tá pegando, gente? Não sei, o que é que tá acontecendo? Pôr Pavo e Gat. Deve ter vivido por um ataque de Forstor. Não, Lollygagin. Vocês tão falando de quê, gente? Ah... O que é isso tudo sobre os enegados? Caraca, o cara tá... O cara tá batendo o martelo aqui no meu ouvido. E se eu cuidar dos enegados? E se eu cuidar dos enegados? Vamos subir time, cara. Isso eu faço. Ok, não vou fazer isso agora, irmão. Não é meu objetivo. Aqui é uma mina, cavalo. Vamos nessa. Vai ser uma viagem longa, hein? Pode ser por aqui, hein? Aqui parece ser uma trilha. Caralho, e essa emboscada aí, malandro? Não, não é meu objetivo. Ninguém bate no meu cavalo. 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 Cadê o cavalo? Esse não era o meu cavalo. Mataram essa pessoa aqui. Opa, dinheiro. Cavalo! Cadê o botão pra chamar o cavalo? Cadê o assovio dos outros jogos? Todos que tem cavalo. Se assovio, o cavalo aparece instantaneamente do seu lado. Aê, garoto. Vamos pra um lugar seguro, hein? Vamos nessa. Caraca, é um lugar seguro, mas... Sinistro, malandro. Ai, que susto! Caraca, é o urso de pedra, meu irmão. Vai se lascar, brother. Cara, eu tô todo arrepiado aqui agora, irmão. Fica aí. Cara, os ursos, eles estão com... Com a camuflagem muito louca, velho. Eita, que mira tá boa. Caraca, não é a primeira vez que eu não vejo um urso. Eu só vi o urso aparecer na... Cara, eu fiquei todo arrepiado aqui no susto, velho. Porra! ... Eita... ... Acho que estamos no lugar errado Vamos lá Eu acabei seguindo Meio que a seta errada Vou ter que usar a clara evidência Vou ter que usar a clara evidência Uma vez Vamos ver Tente subir e procurar uma trilha Tem uma ponte ali do outro lado Ah, vá se lascar Me respeite Caraca, tem essa trilha aqui Que eu não sei De onde ela vem Mas é a trilha certa Putz, a gente cortou um caminho legal aqui agora Agora a gente tá indo pra direção certa Não, a gente agora tá indo pra direção errada É pra lá Subindo Ah, agora tá bom Agora vai dar bom Estamos chegando Amigão É a hora de você ficar aqui, hein Caraca É, deu um pouquinho de trabalho chegar aqui Mas chegamos Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui, né Bom, disse que tá com bandido, né Então Desgraça Onde você está? Onde você está? Eu encontrei você Aqui Onde você está? Onde você está? Onde você está? Voltou, amigo Voltou, amigo Ah, eu vou matar você de frente É isso aí Ok Essa roupa de renegado fica sexy Em personagens femininas Opa, chaves, Milo Tem um corpo ali Bom, não tô conseguindo enxergar muito bem não, hein Ué Tem uma coisa errada Porra, tá muito escuro, velho Tem uma coisa errada Olha a faca Coração de espinhos Vou pegar uma garrafa vazia agora Arco de cristal, malandro Você realmente acha que ia cair nessa? Tchau 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 Ah Ah, clara evidência, clara evidência Tá, vamos lá Tem mais coisa? Troll Tem um troll Troll boladão ali, malandro Troll 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 Tchau, tchau. Eita! Merda. Pô, os caras tem um troll de estimação, malandro. É nesse nível. Troll. Pô, os dois. A porra, encaçapei o brother. Matei o troll, encaçapei o brother. Cara, eu encaçapei mesmo o cupad, velho. Deixa eu resolver logo aquele cara ali. Ei, ei. Sim! É muito legal jogar de arqueiro, galera. É muito legal jogar de arqueiro. Pô, a gente tem que ir pra outro lugar, malandro. Tchau. 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 É, eu vou precisar da clarividência de novo Porque eu tô meio perdido no que fazer Puta, mas antes Caraca, olha só Olha isso aqui Ah, cara Ok Ah, tá Beleza Eu tenho a porta aqui Ah, tá Não é possível Ah, esse jogo tá muito louco Esse jogo tá muito louco Ah, tá E aí Justinho Tá muito escuro aqui, velho Meu monitor já não é legal Ah, eu tinha visto aquela merda Oh, não funcionou Oh, não funcionou Aham, não funcionou Vamos ver agora Não me diga Skyrim de novo Ah, mas a gente vai continuar subindo Vou salvar isso aqui Que essa masmorra Tá exigente Ela tá muito exigente Ih, tem um grito aqui Tem uma armadilha ali Tem outra ali Ah, droga Tem um cara ali também É uma arpia É uma bruxa Poderia jogar ela da puta que pariu Só que como é que eu recupero o item depois Apenas dar pia Como de pedra da navalha GG Ué Ah, tá Medo Desânimo Vulgo GG Caraca, meu irmão Tava rolando um satanismo aqui, brother Porque Tem um bode Vixe, sacrifício de bode É coisa de satanás Sacrifício de bode Sacrifício de bode É coisa do capiroto, irmão Uh, concluímos Deu trabalho Mas Agora vamos levar lá pro homem Vamos lá Onde é? Downstar? Zerei esse game umas 10 vezes Já platinei quase toda vez Volto a assistir Dá vontade de rejogar É, a galera tem falado muito isso Eu nunca zerei, não Dessa vez eu acho que a gente zera E essa build tá muito gostosinha de jogar Tem os seus desafios Sem conversa fiada, meu irmão Tenham todas as partes do punhal Eita, lá vem Você acha que Dagon Irá consertar a navalha? Vamos lá Por que não, né, cara? Por que não, né, cara? Fazer um culto ao satanás Pra ver se tá tudo certo Onde é a capela, irmão? Puta merda Caraca, num lugar frio Num lugar onde Pra chegar lá Eu não faço ideia Não sei se vai ser por aqui Por aqui Ok, cadê o meu cavalo? Cadê o meu cavalo? Cadê o meu cavalo? Por aqui E aí, irmão? Pronto pra mais uma caminhada? Vixe, a gente escolheu o pior lugar pra vir Peraí Talvez por aqui, irmão Caraca Claro, a evidência funciona de cima do cavalo Isso é legal Não, não funciona de cima do cavalo Não, não funciona de cima do cavalo Então, Jefferson Vamos lá. Tem uma cidadezinha por aqui. Desbloqueia logo esse ponto de partida. Falando dos vigilantes explorados. Tá pegando fogo, né? Eu acho que por aqui não vai, cavalo. A gente tá fora do... Do sinal de GPS, cara. Ele vai ter que descer. Volta, volta, volta. Bandidos. A galera tá falando que o cavalo sobe. Será possível? Vamos lá. Porque a galera falou que o cavalo sobe. Então vamos nessa. Caraca, se esse cavalo subir... Meu amigo... Não, tem limite. Tem limite. Caralho, quebrei as pernas do cavalo. Puta merda, matei meu cavalo. Quebrei as pernas do cavalo. Cara, essa foi a cena mais triste Essa foi a cena Mais triste Que eu já joguei em Skyrim, velho Putz grila, meu irmão Nossa, que cena triste, malandro Olha Eu vou contar pra vocês, isso foi muito triste Caraca, meu irmão